Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu fiz alguns questionários aqui, no meu grupo de trabalho também E eu vi que a maioria das pessoas pedem ajuda para relacionamentos E o cachorro não quer parar de latir, mas tá tudo bem Então gente, relacionamentos, relacionamento é vida né? Então não é só relacionamento com o gatinho, com o namorado E sim relacionamento com a vida né? Com tudo, tudo que estamos fazendo aqui é relacionar-se né? Até conosco mesmo, então tipo relacionamento é realmente tudo E eu tô pensando em fazer um curso especial Pra gente falar sobre esse empoderamento Sobre essa busca de si mesmo né? Nas relações, onde eu estou no meio disso tudo Então às vezes a gente perde a nossa autoestima A gente perde o nosso auto amor A gente não entende o que a gente tá fazendo aqui No meio desse murmurinho de informações Então eu tive uma depressão, não falo depressão vazia Um questionamento muito profundo sobre a vida Sobre o que disso tudo faz sentido Qual o significado de passarmos por isso aqui tudo pra nada Então gente, eu acho que pode ser bem interessante Todo esse processo que eu vivi né? E eu li mais de dois mil livros aí Pra conseguir tirar aquela dor, aquele rancor Por mais que as pessoas falavam Nossa, você é linda, você é querida Você é inteligente A gente entra num buraco sem fundo A gente não consegue se achar É muito doloroso quando a gente não vê o nosso valor Quando a gente não sabe a importância da nossa vida O porquê estamos aqui O valor pessoal, o empoderamento pessoal é muito importante Então eu quero deixar pra vocês aí Pras pessoas que me seguem há muito tempo Às vezes desde o Fitness Que ativem as notificações pra receber os vídeos que eu estou postando O material que eu tô preparando Pode ser muito importante pra todos Eu espero que sim Então nós estamos aqui pra ser diferentes Pra entender essa existência E não passar pela vida E viver uma vida material E ter perdas dolorosas Porque com certeza Quando a gente tá dentro de um sistema Que a gente não sabe como ele funciona É igual uma ameba que tá no nosso intestino Ela tá lá fazendo a festa E achando que a dona do pedaço De repente você manda um remédio lá e mata ela Então a gente tá dentro de um sistema E precisamos entender o motivo da nossa vida Né? De verdade Então qual que é a arte, né? De relacionar-se com as pessoas Hoje eu entendo que não temos tempo suficiente Pra entender o outro O mundinho do outro Então aquele negócio do senso comum Das pessoas que fazem cursinhos de falar Ai, desse jeito você conquista fulano Ai, desse jeito a mulher morre por você Gente, isso não funciona Sabe por quê? Porque somos todos muito diferentes Todos somos muito únicos Então assim, às vezes uma palavra Que pra mim é tipo uma coisa Que me transcende Pro outro é um tapa na cara Então quando a gente vai mergulhar fundo Nesse tipo de coisa Que a gente, cada um tem dentro do seu mundinho A gente descobre que não existe um senso comum Não existe Ah, o certo é sair todo sábado à noite Não existe nada aqui De mim e vocês que é igual Não existe nada Então essa busca minha Por dentro de mim mesma Né? De buscar minhas respostas De buscar quem eu sou de verdade O que que eu segui acreditando Sofrendo às vezes com dinheiro Com valorização Com a vida Sabe? São valores Crenças Não é religião, tá? Crenças são coisas que a gente acha que é certo Então, ah, é certo Andar de tênis na praia Pra gente tem gente que é certo Tem gente que não Então quando a gente desce Nesse detalhe Na essência de cada ser Às vezes a palavra que você falava Com a pessoa que tava com você Três minutos atrás Se você falar pra próxima Ela vai surtar com você Então a gente tem que ter muito cuidado Com o relacionamento com os outros E como é que a gente faz isso? Né? Desde que a gente se entenda A gente se dá Tudo o que a gente precisa E a gente não mais Terceiriza a felicidade A gente não mais depende Que o outro nos faça feliz Porque isso é muito covardia Né? Quantas vezes A gente simplesmente Acha que o outro Tem que nos fazer feliz Sendo que a gente não se faz feliz Então é muito Perigoso isso Por que que eu exijo de alguém Algo que nem eu me dou Não é uma covardia muito grande isso? Então assim Quando a gente começa a observar Esse autoconhecimento Esse auto amor Descoberta de mim mesmo O que que eu posso fazer Pra me fazer feliz E liberar o outro Da necessidade De me fazer feliz De me fazer alguma coisa E aí os relacionamentos Vão se tornar o que? Pureza Vão ser o que são E pronto Né? Então todo mundo Vai poder ser o que é E juntos A gente transborda Mas eu não cobro mais Do outro Que ele não pode me dar Como é que eu posso Cobrar de alguém Alguma coisa Que eu nem sei Se ele tem Então a primeira parte Lá do meu relacionamento Com a minha família Mesmo Fui morar sozinha E sair de casa E tudo mais Hoje eu entendo Como é que eu cobraria Do meu pai Algo que ele não recebeu Então eu quero deixar Pra vocês aqui Um link Que é de um exercício Guiado Que é um mergulho Em si mesmo Um momento inicial Com vocês Que vocês vão começar A entender Essas coisas aí Que a gente tá falando Sobre o que eu tenho Dentro de mim O que é que eu trouxe De verdade lá Das minhas raízes Do meu pai Da minha mãe E das raízes Do meu pai Da minha mãe Porque eu sou O resultado de tudo isso Se a gente for analisar Meu pai Minha mãe recebeu Um monte de coisas De alguém Que também recebeu De alguém Que também recebeu De alguém Isso é uma linha Infinita de coisinhas Que eu recebi E aí? Eu devo manter isso? Isso é o que eu gosto? Né? Então assim Quando você olha Pra isso com amor Que é esse exercício Que eu fiz E que eu quero deixar Pra vocês Quando vocês olharem Esse serzinho De vocês interior Com toda aceitação E entender O ser de vocês O que eu sou De verdade Que eu não preciso Ter uma máscara Pra ser aceito Porque eu não sou Aquela Fernanda Que as pessoas queriam Você começa a se dar Tudo que você precisa Você começa a se amar Você começa a se empoderar Porque daí você não precisa Manter uma máscara Manter um perfil Manter um status Só pra agradar alguém Entendeu? E a partir daí Você pode ser você E isso é lindo A partir do momento Que você se aceita Você aceita Todas as pessoas Como elas são Você dá o tempo Pras pessoas Exporem o que elas gostam E elas não precisam Ser iguais a vocês Porque eu mesmo Não quero ninguém Que seja o clone de mim Então eu quero pessoas Que sejam diferentes Eu quero compartilhar Vidas Eu quero entender Porque eu sei Que cada ser é único Então isso é muito valioso E é isso que eu quero Abrir pra vocês Que queiram se conhecer Pra vocês que queiram Mergulhar em si mesmo E buscar a sua verdadeira essência Seu verdadeiro valor E o seu verdadeiro empoderamento Porque viemos aqui Pra ser únicos Então Todos somos únicos Mas precisamos descobrir isso E eu estou aqui Pra levar vocês Pra essa jornada interior De volta pra si mesmo E do auto amor E isso não tem preço Você está com você Se dar tudo o que você precisa E liberar os outros Da necessidade de te fazer feliz Isso é muito grandioso Então O relacionar-se Começa com você mesmo O relacionar-se Começa com amor próprio Amor próprio Autoestima Confiança Poder Poder de ser quem você é Porque você é único Todos somos únicos E a partir do momento Que a gente entende Essa unicidade Não tem nada Que nos segura Porque a gente é O que a gente é E isso é lindo Ser íntegro É melhor do que ser bom Deixe o e-mail de vocês Aqui no link Inscreva lá no canal Do YouTube E todos esses cinco anos De experiência que eu vivi De volta pra minha essência De volta pro meu ser Pra minha completude Pra minha plenitude Eu quero compartilhar com vocês Então mulheres Empoderem-se Homens Sejam vocês Sejam poderosos Sejam você Analise Tudo o que você não é Porque esse meu trabalho De emoção De tudo o que você não é Com leveza Aceitação e amor A gente vai muito longe E é isso que eu desejo Pra todos vocês Um beijo grande Gratidão profunda E é isso Se inscreva no link Que eu vou deixar aqui Pra vocês receber o conteúdo Do canal do YouTube E deixe suas perguntas Que eu vou responder Assim que eu puder Um beijo grande pra vocês Gratidão profunda Somos todos um De verdade E deixe suas perguntas